Todos a bordo Somos uma família, sou a tua mãe Não te preocupes, és diferente dos demais Porque na verdade somos todos especiais Vem daí Dudu, temos muito a viajar No combate os dinossauros vamos todos passear Por este mundo fora tantas coisas a aprender Tu nem vais acreditar nas coisas que vais ver Todos a bordo Porque a terra vamos todos viajar No combate os dinossauros